Amigos exploradores, ó, eu e o Juarez aqui hoje. Hoje a dupla mudou. A última foi Juarez e Rogério. Já foi eu e o Rogério, hoje é eu e o Juarez. Amigos exploradores, nós estamos aqui, ó, logo atrás. Tem uma casa, tô falando baixinho aqui, porque tem vizinhança aqui, tô falando baixinho. Então nós vamos tentar entrar nessa casa aqui. Não vou dar o endereço aqui não, a gente vai entrar e ver se tem alguém, né, Juarez? Tá aberto, ó. Vamos tentar entrar e ver se a gente consegue registrar pra vocês. Beleza? Bora explorar? Pra gente dar o recado aí do Juarez, do meu, mas depois. Vamos primeiro pra obrigação. Bora lá. Posso entrar? Licença. É, é o YouTube aqui, tá? Pode vir, Juarez. Censa. Ó. Deixa eu vir aqui, ó. Descensa. Peguei? Olha esse. Tem uma cama aqui, ó. Tem uma pessoa ficando aqui. Tem uma cama aqui, ó. Eu tô arrumadinho. Ó. Tem uma cama aqui. Tem uma cama aqui. Tô chalaba, hein? Tem. Tô chalaba, hein? Tem queimado, né? É. Eu vou deixar esquentar uma fogueira pra fazer uma... Comida ali. Comida é pra ficar quente. Tá bom. 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 E aí que eu vou olhar aqui. Acessa. Nossa, cheiro bem ruim, né, Jaleice? Cheirei bem apertado, cara. É, certeza, certeza que estão ficando aqui, né? Pelo menos uma pessoa. Uma pessoa está ficando aqui. Talvez, pelo jeito que está aqui, ela vai voltar logo. Eu vou olhar aqui, ó. Depois a gente vai olhar para esse ponto aqui. Deixa eu olhar aqui para o fundo aqui. Olha aqui, tem sacos vários. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete sacos para cá, ó. Belezinha. Olha só. O que a gente está vendo nessa casa aqui? Porque essa casa parou pelo caminho, né, Jaleice? O pessoal começou a fazer aqui, ó. Está na parte de, né, de concluir ela e pararam. Não sei se acabou o dinheiro, né? Está quase pronta já, né? Está quase pronta. Dá para morar. Já vi gente morando em casa pior que isso. Não sei se acabou o dinheiro, né? Não sei se acabou o dinheiro aqui já, né? É, ó. Deixa eu virar aqui para o pessoal ver. Olha lá. Está no esqueminha aqui. Nossa, tem... Está bem, inclusive, bem feitinha. Ah, deixaram a caixa com alimento aí, ó. Olha a visão ali, cara. Que legal? Outra casa lá embaixo, né? As casas lá embaixo. Vou mostrar muito quando não dá na utilização pessoal, mas... Olha aí, tem mais conduite aqui. Então, o que dá para perceber é que está em obras ainda. O pessoal, o dono da... Faz tempo, cara. Faz tempo? Você já veio aqui, né, Jarence? Já. Ah, você entrou embaixo? O que é que é aqui? Ah... Não, tem que pular aqui. Vou pular aqui. Aqui, ó. Vou mostrar aqui, com certeza, uma sala, né? Pelo tamanho... Ah, tem vidro quebrado aqui, Jarence. Vamos ver aqui. Opa, aqui. Ah, é. Fazia legal, né, cara? É, é legal, né, cara? Caramba, ele é melhor que a minha. Não, Deus perdoe falar isso, né? Tá de errado aí, ó. Deus perdoe. Melhor que a minha, melhor que a minha. Minha é sempre a nossa. É sempre boa, né, Jarence? O melhor é sempre o nosso. Mas... Deixa eu tirar foto da do... Do... Ano... Olha aí. Olha, nós ficamos bem grandão, bem grandão, né? A tênis aqui, olha. Tênis, tênis. Tênis, sapato. Tem um cheiro ruim, velho. Tira foto aqui do... Oi. O que você vê? Será? Ah, é verdade. Barreiro, né? Barreiro. Barreiro, senão que eles vão voltar logo. Mas lá dá pra descer? Ah, você entrou lá pelo portão? Cadê onde... Deixa eu ver uma varanda aqui. Deixa eu tentar aí. Antes que o... Pessoal... Tá morando aqui, volte, né? Morando não, né? Aqui, ó. Tem a garagem lá, beleza. Olha isso. Tiaram o fogo aqui. Bem grande, olha isso. Tem mais casa lá embaixo. É. Tem mais casa lá embaixo. Olha lá. É, grandão, cara. Tem outra casa lá embaixo. Amigos exploradores, olha só. Deixa eu parar de gravar isso aqui. Gravar não, de clarear. Tá claro aqui. Tão vendo que o Juarez que tá aqui no fundo? Gente, nós entramos nessa casa aqui, né? Lembrando que isso que a gente faz aqui é perigoso ou não é o Juarez? Porque a gente viu que tem morador aqui e a gente não sabe como que vai nos receber. Então a gente entrou aqui, vimos registrando pra vocês e já vamos sair, tá? É, às vezes chega alguém aqui dentro aqui e diz, a gente tá... Tá, é... Invadido o espaço temporário dele, né? Não é só o plano. É, lançou um intruso, né? É. Ele também é, mas nós somos também. Mas... Tá bom, então. Como esse tipo de vídeo é difícil, então merecem vocês deixar o like pra gente, né? Deixar pro... Exploradores de Acari. O canal do Juarez, JC, investigação? Jota Cruz? Investigação, investigação, Jota Cruz, exploração. Investigação, Jota Cruz. Eu falo porque já trocou, né? Eu me confundo. Tá meio... Até eu me confundo, né? Tá, mas vamos deixar escrito aqui o canal do Juarez, né? O CliqueJR, exploradores de Acari e dos colegas que não estão aqui com a gente hoje. Lobo Alfa, né? Investigação e Exploração, que é o Rogério. O João do Arquivo Sombrio. Belezinha? Então, a gente registrou bastante coisa aqui pra vocês. Conseguiu entrar, né? Não tinha conseguido da outra vez, né, Juarez? Não, da outra vez não. Tava fechado com uma grade ali, né? Acho que arrancaram a grade, agora tava aberto. A gente entrou porque tava aberto. É, isso, recebe que tá aberto ali. Mas não pulamos o muro. Está acessível, né? Isso. Então, agora partiu. Vamos pra outra exploração, Juarez? Outra. Tem outro lugar? Tá, vocês vão ver. Na sequência, vocês vão ver se tem mais ou não. Beleza? Bora explorar. Vamos. A exploração concluída? Concluída. Com sucesso. 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 Legenda Adriana Zanotto